salve galera do bimim e aí como é que tá belezinha então vamos agora para nossa aula 12 tá que é um assunto do caralho isso eu posso lhe garantir porque olha aqui vamos aprender o que fazer com o nosso atomic design tá vamos aprender a criar os quarks da nossa arquitetura de atomic design com o nudo js certo bom você já deve ter visto ali na nossa série da aula 8 que teve seis partes que é onde eu defino essa arquitetura ali do mongoose etc e explico o que são quarks tá então caso você não tenha esteja lembrando tá o quark ele nada mais é do que a menor parte né do menor parte um modo uma função utilizado pelo nosso átomo é e quem é o nosso o nosso ato é um campo certo do esquema do mongoose ou seja a molécula seria o esquema de pessoa vamos dizer assim né user ok e aí lá o campo e meio desse uso dessa molécula o que ele é um átomo e aí nós vamos ver o que são os quarks então que fazem parte desse átomo né olha aqui por exemplo o campo name né ele é um átomo e ele possui ó isso aqui é o campo nem é lá no um átomo lá no nosso mongoose tá certo então veja esses esses atributos que o átomo tem certo que aí a gente consegue ver quais são os quarks por exemplo type get set validate e require e o index né então porque é o que compõe esse átomo do mongoose ali é certinho e agora nós vamos é nos focar inicialmente apenas os quarks de validate tá bom então vamos ver ali ó um exemplo de como é o quark is not empty string validate tá porque ele é um quark do mongoose já ó isso aqui é um validador para o mongoose então vou testar o que ó meu is not empty ali né quer dizer eu pego o módulo is not empty string certo e aí eu tenho esse objeto que tem o validador e a mensagem isso aqui é do mongoose tá bom então veja bem isso aqui é um quarto do mongoose né agora veja que eu pra facilitar separei os quarks são puros do mongoose porque as estruturas são diferentes é aí que eu quero chegar tá porque até chegar naquele quark do mongoose a gente tem vários outros quarks sendo feitos anteriormente a olha só vamos pegar o quark is empty string tá bom e ele utiliza o que os quarks is empty e is string olha só uma composição então ó eu estou pegando já fazendo o require dos exemplos e um do is string né passando o valor para testar porque aí eu já tenho o true e falso e aí só um passo ali no if se um dos dois for falso né eu não vou fazer nada e se os dois forem verdadeiros então porque é vazio e é uma string olha só retorna true tá certo ó que por sua vez que usa dois outros quarks né que ele vai testar o que o is empty ali é o primeiro e o segundo se é uma string is string tá certo então nós temos o que esses dois quarks separados para compor o que o is empty string olha que legal como é que fica as coisas aí né tá então ó dessa forma nós podemos criar quarks mais complexo apenas agregando quarks menores para compor a lógica de validação é fica muito mais simples de trabalhar dessa forma até porque você faz uma vez só e só reusa as funções né gente pô isso aí velho não tem coisa melhor do que isso bom fazendo aqui é ajudando a galera nos projetos que foram iniciados agora né no curso de mim eu fui tendo alguns padrões já então já tô escrevendo isso aí para vocês para deixar bem mais simples né de trabalharmos todo mundo seguindo esse padrão tá da de nomenclatura de conceituação dos quarks tá então basicamente o que eu separei os quarks em dois tipos os modificadores elas começam com tu alguma coisa né então eles vão pegar um valor vão modificar para outro e os respondedores olha o nome que merda que eu coloquei né mas tudo bem é isso alguma coisa é alguma coisa né tá então nós temos esses dois tipos básicos de quarks só que ainda temos tipos especiais como eu já tinha falado anteriormente do mongose tá vamos nos ater apenas os modificadores e os respondedores olha isso então o to name to né aí o nome do seu quarto que é o nosso com que converte valores como é que é o padrão dele é o padrão dele é receber um valor como entrada e retornar outro valor modificado tá então nós temos o quark to uppercase que já usamos ele até no na aula do mongose na aula 8 tá então olha aí é só retornar o valor com o uppercase certo isso aí é o padrão desse tipo de quark só mostrar e do is né do is como é que nós fazemos padrão dele tá da validação então ó nós iremos retornar apenas um valor que é booleano trofo falso e a gente tem que receber como parâmetro para essa função do is apenas um parâmetro também né então as peças só passa um parâmetro para testar se ele é que é aquilo tá bom é bem simples ó alguns quarks são os básicos que nós temos fazer que aí já estamos fazendo já tá aí no repositório tá exemplo is string is number is date is bool né e outros tipos de nativos e etc valorizinhos tá são quarks básicos que a gente sempre vai reusar ok então ó vamos começar a fazer então um é um nosso né um validador ali uma um módulo zinho do quarto tá então veja como é que a gente inicia fazendo ele coloca o modo export né e aí eu pego recebo o valor e eu retorno então daí vou testar a validação se for verdadeiro a validação vai tornar true senão ele vai tornar falso tá então eu quero que você veja que a gente sempre inicia ele retornando falso né e aí que você vai colocar os ifs de validação chamando outras funções para que se ele é tiver todas essas validações você possa retornar true senão sempre vai retornar falso porque a validação como se fosse falso como não se eu não testei nada como é que eu posso dizer que é verdadeira então o padrão do comportamento de um quark nosso de validação is é return falso tá então esse daí você tem que colocar na sua cabeça então olha só vamos pegar esse exemplo dos ifs vamos fazer aqui vou fazer com você tá já tá feito daí lá no nosso repositório mas vamos aqui começar do zero então esse ifs ok então vamos lá para o terminal então veja aqui ó no meu código que eu copiei aquele slide colei aqui ok e salvei então eu vou fazer com ele como exemplo numa pasta chamada quarks lá no nosso repositório tá no modo no jts sers e a pastinha quarks aqui ó então tem um exemplo tá ok primeiro para começo de conversa nós podemos refatorar esse código aí como pô né alguns princípios sólid até eu vou pedir um artigo pra pra vocês tá para os alunos do curso para falarem sobre solid e darem exemplos ainda com javascript tá então já esperem que vai sair dessa na sequência dessas aulas ok então olha só temos muitos testes esse if pode ficar mais muito complexo do que isso nós podemos então encapsular o retorno deles em uma constante aqui ó tá então o primeiro é um isso no certo ó o caceta aí ó então vou pegar aqui fazer esse teste assim pronto ó ele já é um teste vai me fazer um teste não tem erro não tem erro e vou fazer o mesmo teste para o undefined e aqui para o vazio correto e o que que eu vou fazer ó passo um is null aqui aqui é um is undefined correto e aqui eu posso escrever como um isempt tá bom ó no undefined isempt ó vai dizer que não ficou bem mais claro de quando você for testar algo você visualizar direto no if né ó então vou deixar aqui separadinho olha que beleza que ficou esse isempt não ficou maravilhoso is undefined is null isempt e pronto tá agora o que que ele vai fazer vamos criar um index.js só para testar esse aqui ó não vou criar um isempt.test.js só para ficar mais claro como é que a gente vai utilizar esse esse arquivo tá bom então em test eu vou ter que utilizar aqui ó ó vamos pegar e vamos criar uma um valor para ver se é vazio mesmo ó value vamos testar o null ó vou deixar aqui ó const value igual a null né e aí eu vou ter que pegar o que ó veja bem isso aqui ó veja que o nosso módulo né do isempt ele vai retornar true ou false já pegando o valor então quando eu der o require aqui ó veja bem né então vou usar aqui o isempt tá e eu tenho que passar por require o valor que eu quero testar direto olha isso aqui ó porque eu tenho uma função na verdade é uma função que recebe um valor e retorna true ou falso né ó fácil tá certo então posso dar aqui um console.log falando que is null né e aqui a gente vai passar o validade tá certo então vamos ver aqui no nosso terminalzinho deixa eu tirar daqui deixa eu tirar daqui opa aí fica complicado né velho com o terminal lá na puta que te pariu caceta agora vai postila agora tá no projeto aqui ó né e vou fazer o que ó um isempt test ó o que vai acontecer ó is null true né é lógico que vai ser true né eu posso fazer o que ó testar o undefined aqui ó tá certo isundefined e passo aqui é o validate pronto aqui ó ó isundefined true e isempt passa um vaziozinho aqui maroto tá certo ó bom então ok né eu vou passar aqui então um a e vamos ver ó falso beleza né tá falso tá funcionando da nossa forma ah caso você tenha visto a mudança no meu no meu terminal tá é um módulozinho é um term desculpa um tema tá que eu fiz pro baseado no no s6 na verdade né só de brincadeirinha ali foi um forte de um outro tema meu que eu já tinha mexido etc então quem quiser usar é só pra ficar a dica né tá ali no meu nos repositórios ó é você tem que utilizar o zsh com o all mais zsh tá e baixar aqui esse teminha do s6 ó é bem fácil você só precisa colocar esse arquivinho né do na pasta do all mais zsh tms e depois mudar no zsh rc aqui ó zsh tm igual o s6 tá só pra deixar claro aí caso porque sempre me perguntam do terminal então tá aí tá bom bom então aqui ó agora nós temos o nosso primeiro quark que é o isempt tá bom aqui no slide tal refatorado também tá então deixando os slides ali bem completinho tá porque quem quiser estiver acompanhando só slide também vai ver os códigos né vai poder copiar o código e testar ok então veja né como a gente já sabe que a gente pode criar quarks mais complexo ó reusando eles ok então nós vamos utilizar um empty ó um isempt praticamente todos os átomos que vão utilizar o require true né assim uma analogia bem clara disso aí tá bom então vamos continuar agora vamos criar como exemplo esse quark do is not empty money porque olha veja só ele além de testar se não é vazio ele também irá verificar se o valor ele é maior do que zero porque se for zero a gente vai dizer que nosso dinheiro é vazio então ele é empty né a gente não quer que seja empty então como que nós vamos fazer esse quarks not empty money tá vamos iniciar dessa forma ó criando esse módulozinho pegando a validação se ele é isempt então se ele for vazio já a gente vai retornar como false tá por quê porque não validou ele não é money né e não tá no caso não tá vazio ele é vazio então se ele é vazio a gente tem que tornar falso tá entendeu e aí claro que daí continua lá embaixo com aquele retorno falso porque a gente não tem as validações ainda então vamos pegar esse código e vamos lá pro nosso editor então estamos aqui ó então eu criei o not empty money no quarks tá certo ó então nós só temos essa validação e agora o que que nós precisamos fazer então primeiramente nós precisamos validar se é número tá então vamos pegar e vamos criar um is number também tá certo ó então um is number ó tá bom e aí o que que nós vamos ter nesse is number vamos então criar uma validação aqui ó bem simples como tá vou criar um ifzinho aqui ó e testar se esse value né ele é o que ele não é um not a number né o none significa o que not a number ok então esse o resultado do is none pra um valor numérico é falso tá ou seja ele só dará true no is none em qualquer valor que não é numérico tá então se eu quero apenas valores numéricos basta que eu faça o que ó inverta né faça um not nesse valor ok então se ele for um número eu vou retornar true né ó que simples porém a gente pode melhorar um pouquinho essa validação acrescentando mais um teste aqui ó que seria que é que é para ver se esse número esse valor ele é um número finito olha só como é que nós fazemos isso sim o javascript tem a função pra isso ó que é o infinit né ó tá então ele vai primeiramente ó veja veja bem o infinit ele tem que testar um valor e ele já tem que ser esse valor tem que ser numérico senão ele vai dar merda tá então como é que a gente faz para garantir que esse valor é numérico ó com esse teste aqui ó ele só irá ser true certo aqui então só chegará nesse teste quando isso aqui for true porque se for false já é um e ele vai sair fora tá certo então ele sai fora se isso aqui é false não importa então ele não vai executar o infinit se não for o que? um número tá então ó com esse testezinho aqui a gente já tem o is number tá bom? agora basta o que? fazermos aquele testezinho simples ó vou pegar aqui use empty test vamos usar o is number ponto test tá e aí o que que eu vou colocar aqui? eu vou fazer o seguinte value true colocar um número vou criar um value false tá só uma coisa bem simprona mesmo tá bom? e aí eu vou fazer um que? um validate true né e fazer um validate false tá bom? e a lógica a gente tem que mudar aqui senão vai dar merda is number tá certo? é isso aí é isso aí passando aqui ó value true value false e aí eu vou testar aqui também simplinho simplinho is number olha só né então vamos ter aqui ó o valor true valor false vai vir pro validate vamos só mostrar no console log tá? então vamos lá node is number ponto test tá? então o que que nós temos? um number true is number false ó beleza isso aí foi só pra comprovar então que o nosso quark agora ele está correto né? vou deixar assim até mais bonitinho ó separadinho opa tá? então agora nós temos o is number aqui correto com isso então nós vamos para qual? o is not empty money né? então vamos usar o que? a validação se é number tá? ok? então vamos usar o is number então eu vou fazer o que ó validate eu vou usar um let aqui pra não dar pauta ok? e aqui então ó eu valido se é um number tá? se ele for number o que que eu tenho que fazer? eu ainda tenho que testar se ele é maior que zero correto? então vamos passar pra cá ó se return então primeiro ele pra ser é verdadeiro mesmo tá? ele vai ter que ser o que? maior que zero então a gente vai ter que pegar mais um ifzinho aqui e colocar aqui dentro ó pra pra deixar mais claro pra você tá? então que ele tem que ser maior do que zero porque é o is not empty money né? então se ele for numérico tá? e for maior que zero eu vou dar um return true porque eu sei que ele é o que? ele é um number e ele é maior do que zero agora se ele for um number e não for maior do que zero eu vou retornar falso tá? e o resto se passar se ele não entrar aqui ó se não for number e não for maior do que zero então é tudo falso tá certo? então esse aqui é o nosso is not empty money vamos ver primeiro vamos criar então o nosso testezinho bem simples isso aqui ó is not empty money ponto test tá? então vamos testar o que? vamos testar o valor true um e o valor zero como falso vamos mudar para is not empty opa empty money tá bom? is not empty money vamos ver ó bem simples por enquanto aí essa nossa validação né esses nossos testes então vamos lá no is not empty money ponto test ó lá então vamos rodar o 1 is not empty money é true e o zero é falso então ok nós já sabemos disso agora vou colocar um outro valor então como falso tá? vamos testar ó lá 1 is not empty money true e a is not empty money então é falso né porque ele é um empty e vai dar falso aqui só para dar true só para para ser true tem que ser número e maior que zero então olha que beleza criamos o que? um quark de validação mais complexa né que testa antes de tudo o is empty depois o is number e aí que ele vai testar a lógica de negócio dele que é o que? que é esse valor maior do que zero viu? não é simples? não ficou mais simples agora a gente fica só utilizando o que já existe essas validações já existentes e é isso aí compondo essas regras no seu módulo no seu quark aqui ó é que beleza né não? então dessa forma nós separamos todas as funções reusáveis no nosso sistema pois uma vez criada qualquer dessas funções deverá ser apenas usada né? não precisa criar nada tudo bem? então aqui a gente deu o espaço desse quark agora qual que é o outro modelo que nós temos então que eu falei que é um tipo especial que é o do mongoose validate ó como é que nós começamos uma estrutura desse quark então? vamos ver aqui ó vamos pegar esse esse essa estrutura e ir pro nosso editor de código ó então estou aqui ó com o código copiado lá do nosso slide tá? deixa eu salvá-lo então como é que vai ser ó vai ser o is not empty money validate mongoose né? validate mongoose opa mongoose validate certo? ok então nós temos aqui ó estrutura básica aqui vou colocar lógico sempre tem que usar o use script não se esqueça né? e aí qual que é o nosso validador então que vamos utilizar ó é o is not empty money certo? então como que era aqui ó era fazer return do require disso aqui correto? como? ó eu vou passar então vou chamar o meu is not é tá certo empty money tá certo ó is not empty money então eu chamo ele e passo apenas o value agora para esse validador pro meu is not empty money tá? como a gente ainda não chegou na parte dos testes disso aqui então a gente ainda vai fazer aquele teste básico só pra mostrar pra vocês que vai rodar no validator aqui ó tá bom então o o value o valor value para o campo não pode ser menor não pode ser zero precisa ser vamos lá o valor para o campo precisa ser zero precisa ser número e ser maior que zero pronto e ser maior que zero tá? então essa é a nossa mensagem vou diminuir um pouco aqui ó então essa é a nossa mensagem desse modo que ele vai usar onde? no átomo que é um campo do mongoose então eu vou pegar esse teste aqui fácil simples aí não esse aqui que esse aqui tá palha o do number ó então vou dar um save as então agora é o que ó is not validate ponto test tá? então vamos ter que usar o is not empty money mongoose validate tá certo? passando o value true o value false e porém veja bem aqui ó ó esse modo como eu falei o quark é diferente né? porque nesse caso nós temos um objeto aqui ó não uma função então nós não vamos passar o require é o valor direto pro require tá? então como que a gente vai fazer isso aqui ó vou tirar esse require vou colocar um const test true né? então a gente vai pegar apenas o require é pra testar true desculpa não pra testar true né? vou colocar só quark aqui ó tá? que é esse mongoose validate e agora sim eu vou fazer o que ó quark e a função então no validador do mongoose é sempre por esse atributo aqui do objeto que é o validator é isso que ele chama internamente tá? quando ele vai validar seu seus valores no mongoose ele vai chamar essa função validator né? ela é uma função que recebe um valor então a gente vai colocar ó o value true aqui ó tá certo? então eu vou passar aqui ó quark validator nesses dois e aí nós vamos ver ó e aí nós vamos ver ó is not é is not empty money né? is not aqui pronto agora sim a gente vai saber se nosso validador do mongoose está funcionando nosso quark né? então vamos ver aqui ó test note aqui ó essa copy aqui é mais rápido né? tchum vamos ver esse teste então ó 1 is not empty money tá certo true e a deu certo deu falso ok? então com isso nós vimos é esses três formatos de quarks né? que vamos utilizar no resto dos nossos projetos ok? e cada quark que fomos utilizar né? que fomos criar também eu quero que todos sejam é colocados nesse repositório aqui ó da web school IO né? é node atomic design design quarks tá? tá lá no repositório do web school IO nosso projeto a minha equipe já tá já criando alguns vários né? quarks aqui e isso vai ser exercício não se preocupe que o exercício dessa aula da parte 12 vai ser criar quarks mas eu vou passar apenas após eu mostrar como testar porque você só vai poder subir um quark nesse nosso repositório se você tiver é 100% cobertura de teste nesse quark tá? e eu vou ensinar como testar ainda tá bom? então a gente vai ter o que ó um repositório só de quarks e aí depois é óbvio que a gente vai ter um repositório só de átomos que vão utilizar esses quarks e aí depois a gente pode ter um repositório só de moléculas que são os esquemas então a gente já pode ter os esquemas já pré-criados e só reutilizar até porque por exemplo o passaporte vai ser quase sempre o mesmo esquema pra utilizar ele né? então a gente vai começar criando os projetos utilizando essa essa metodologia que eu tô ensinando pra vocês que é bem diferente tá? então a gente nem nem modelou banco ainda nem nada a gente tá criando tudo bem do básico mesmo então a gente lista quais são os campos que a gente tem que no caso são os átomos e depois a gente vai listar quais são os quarks que esses átomos vão utilizar então a gente começa por aqui todos os nossos projetos depois a gente vai pros átomos porque a gente já listou eles isso sem a gente ligar os átomos diretamente em alguma molécula ó tá? então eles não existem em nenhuma molécula depois só que a gente vai começar a colocar nas moléculas e aí quando você chega nesse passo da molécula que é que você vai realmente fazer a modelagem do banco então você vai separar as entidades vai saber qual campo vai ligar no que né? então tem bastante passo até chegar nisso só que o reuso desse código é muito maior então vocês vão ver depois que a gente tiver feito ali uns 10 projetos vamos dizer assim velho já vai ter quase tudo pronto né? então e cada projeto que é criado novo que tem alguma coisa nova só vai vir acrescentar mais moléculas átomos quarks para nós reutilizarmos tá? então pô espero que vocês gostem dessa estrutura aí dessa arquitetura que eu criei especificamente para nós tá? e eu acredito que dá muito certo então só agora ver com vocês vocês vão conseguir pegar aí o jeito tá bom? como eu falei vai ter a sequência dessa aula parte 2 onde eu vou ensinar a fazer os testes tá? então eu não vou passar o exercício nessa parte 1 vai ser na parte 2 vai ter a parte 3 mas vai ter na parte 2 e aí eu vou passar já o exercício pedindo para vocês criarem um quark né? que não exista e com seu teste então cada vez mais quanto mais quarks existir mais difícil vai ficar de fazer isso daí tá certo? então até a próxima aula tchau tchau tchau